Música Olá, Lili e Alex, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula para lá de especial para vocês. Isso mesmo, Dri. A aula de hoje nós faremos alongamento dinâmico, que vai ajudar na prevenção de lesões e na flexibilidade. Nós vamos usar hoje um bastão. Um cabo de vassoura aí na casa. Bora lá? Bora lá, gente! Música Vamos lá para o primeiro exercício? Nós faremos passada até a prancha. Vamos lá, Dri. Isso, olha. Movimenta, apoia as mãos, vai até a prancha, sustenta um pouquinho e volta com o movimento. Não volta o movimento completo. Isso. Isso. Contraia o abdômen trabalhando as articulações do quadril, equilíbrio e abdômen. Isso, muito bem. Nesse exercício, faremos três séries de 12 repetições. Música Para o próximo exercício, faremos coluna torácica com bastão. Vamos melhorar aí a dor nas costas. Eleva os braços. Ó, a perna tá na frente. Vamos girar esse tronco lateralmente. Não desça muito, porque depois fica difícil de voltar, tá bom? Então, vai. Esse exercício vai trabalhar o meio das suas costas. Para esse exercício, faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Música Esse exercício, faremos a elevação de pernas alternadamente, tá? Isso, Drin, muito bem. Toda vez que elevar as pernas, vai inspirar, trabalhando a mobilidade do quadril, flexibilidade, ok? Mantendo os ombros no chão e a coluna neutra. Para esse exercício, faremos três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Música E agora, ombros mais adutores com bastão. Braços à frente. Nós vamos elevar esses braços e, junto, vamos flexionar o quadril à frente, tá? Então, vai. Eleva os braços e volta. Quando subir, expira. Quando voltar, inspira. Mantenha a coluna reta. A gente vai trabalhar toda a sua coxa, articulação do ombro. Não esqueça de trocar a perna depois, tá bom? São três séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Música Agora, para o último exercício, sabe aquela dorzinha na lombar? Esse exercício vai te ajudar muito. Vamos lá, Drin? Que é a torção do quadril. Isso. A gente vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima. Isso. Trazendo as duas pernas flexionadas de um lado para o outro. Fazendo todo o alinhamento de vértebra. Para esse exercício, faremos três séries de 12 repetições. Com intervalo de 15 segundos. Música Pessoal, hoje a aula foi difícil. Mas vocês conseguiram aí? Que pena, né? Que a nossa aula acabou. Fica por aqui. Quem perdeu alguma matéria, acesse nosso site, Facebook ou no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri